E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou William Gama seja muito bem-vindo aí o canal vamos para mais um vídeo aí de Moon Online pessoal estou aqui no site oficial da Webzen e aqui na aba da Season 18 né os eventos que estão rolando aí é da última etapa da atualização 18 tá rolando a roleta dimensional também que é o tema desse vídeo aqui no vídeo passado eu falei sobre o Aoyuan se você não assistiu dá uma assistida lá eu exemplifico bastante coisa né explico tudo bonitinho para destrinchar o máximo e sobre o tema tá e nesse daqui não vai ser diferente né vai ser sobre a roleta dimensional é um evento muito bom ele vem sempre nas mudanças de Season também é onde você pode aí tentar arriscar a pegar um Rare Ticket eu vou falar para vocês aí um pouquinho do Rare Ticket como é que funciona nesse vídeo aqui beleza então vamos lá aqui é o site né oficial especial como eu disse para vocês e a gente tem todas essas etapas aqui para tá entrando né tem a Season 18 update event tem o Cavaleiro Ilusório Jaquard né o Ilusonite que tem um evento dele exclusivo e aqui a terceira etapa é a roleta dimensional não perca um segundo evento de roletas tá e a parte especial sales foi a que eu fiz aí no vídeo passado beleza então como é que funciona a roleta dimensional o que que ela tem de bom é um evento somente pay to win ou dá para você jogar free também se compensa você jogar free então é isso aí que a gente vai falar tá ó pessoal tô contando com vocês aí no próximo vídeo porque eu vou abrir 220 mil GP points vamos rodar aí a roleta GP e a roleta dimensional vamos ver se a gente pega uma premiação boa ou não né conto com vocês aí no próximo vídeo esse vídeo aqui é mais na teoria o próximo vai ser totalmente na prática aí tentando pegar alguma boa premiação então vamos lá pessoal próximo vídeo fica ligadaço aí hein então pessoal de antemão falo para vocês ela também é um evento free tá todo mundo pensa que é somente é peito em não pessoal ela é um evento free também só que ele não é tão bom aí para a galera que joga free né realmente é um evento voltado a ser peito em mas dá para todo mundo participar tem gente que nem entra aqui pensando que é só peito em ah eu jogo free to play não vou nem perder meu tempo lá e tal e tá dando bobeira porque dá para você pegar algumas premiações que eu vou mostrar para vocês e como que faz isso tá então a roleta dimensional pessoal ela vai rolar até o dia 29 de agosto né tá enquadrada aí ao mesmo tempo dos outros eventos que está rolando né todo mês de agosto aí vai ficar tendo esse evento tá então como é que faz para você jogar ela você precisa de Goblin Points tá e você pode adquirir esses GPS né os Goblin Points de duas formas a primeira forma é você ficando online no servidor tá tá jogando online e tá online porém você tem que estar online no canal VIP tá utiliza o Gold Channel vai lá para o Gold Channel e fica online lá né tá matando lá no spot tá com marketing aberto não importa o que você faz contanto que você esteja no canal aí do Gold tá é o Channel 1 até o é o Channel 5 que você consegue aí adquirir GPS então ficou um período online você vai e acumula GPS e vai subindo ele né a cada hora aí que você tá no Gold então quanto mais dias de Gold melhor aí seu acúmulo de GP aí ele vai contabilizar aqui ó tá vendo por exemplo esse personagem que eu abri aqui ele ele tem três mil novecentos e setenta e seis GP points foi o que eu acumulei e foi o que eu acumulei aí nesse tempo tá então é enquanto mais dias eu ficar online mas vai subir isso daqui aí beleza essa é a primeira etapa para você jogar tá vendo que tem três abas aqui ó roleta de pontos que é essa que eu expliquei aqui dos GPS a roleta dimensional que a roleta principal a principal de todas é a roleta dimensional só que você não pode jogar ela toda hora tá eu vou explicar já já para vocês é tem a hora certa em que você consegue rodar ela que são as melhores premiações que você pode ter aí na roleta tá tudo que vem aqui na roleta dimensional é relevante vamos dizer assim e tem a roleta de tempo tá mas voltando aqui para a roleta a roleta de GPS então você tem no caso aqui eu tenho três mil novecentos e setenta e seis e a cada jogada eu gasto um tanto de pontos tá ó quatrocentos pontos de GP por jogada então eu tenho três mil novecentos joguei uma vez vai para três mil é e trezentos né e setenta e seis vou gastar quatrocentos pontos aí joguei de novo gasto mais quatrocentos pontos e assim vai indo aí que que você precisa fazer você vai jogando aqui a roleta normal até você completar as que está vendo são cinco no total então uma duas três quatro cinco e como é que faz ó tá vendo aqui os desenhos tem algumas que tem aí aqui por exemplo aqui ó você pega o de que mais o se off Helen por dois dias aqui você pega o gol de Cherno mais a de que então caiu aonde tem o símbolo da chavinha você pega o prêmio mas a chave então você vai acumulando chegou a cinco acúmulos tá cinco quis aí sim você vai vir diretamente para a roleta dimensional a roleta dimensional você consegue jogar por um minuto tá depois que você juntou aí as suas quis você tem um minuto então enquanto mais rápido no caso você girar durante esse período de tempo mais premiações você vai arriscar a ter só que tem um porém aí que tem muita gente que erra pessoal apesar de você ter juntado as quis todas né você já conseguiu pegar cinco conseguiu vir para a roleta dimensional você ainda assim gasta GP points tá vendo esses três mil novecentos que eu teria aqui você gastaria para abrir a roleta dimensional olha só ela gasta o dobro oitocentos Goblin Points para você rodar cada vez então durante esse um minuto se você jogar várias vezes vai ser vários oitocentos pontos que tá indo embora então querendo ou não você tem que ter um acúmulo aqui de pontos alto você tem que acumular porque na hora que chegar a roleta dimensional que as melhores premiações se seu GP points zerar você não vai conseguir então vai ficar contabilizando um minuto aqui das quis que você se matou para pegar e você não vai girar as premiações boas então você tem que fazer mais ou menos um cálculo é tipo assim por beleza tem um minuto vai dar para mim jogar um vamos supor aí umas 10 giradas aqui na roleta então nessas 10 giradas vai gastar o que é oito mil GP points né então por oito mil vezes que eu virar aqui será que eu vou ter o GP suficiente se sim aí você vai e manda embora aí que consegue tá tá mais ou menos isso então você sempre tem que prestar atenção o tanto de quis aí que você tá pegando o tanto de GP para na hora que vem a roleta dimensional não dá merda e você puxa pensei que eu ia pegar um item bom e acabei nem conseguindo girar ela tá então é isso então essa é a GP e essa roleta dimensional e como é que funciona agora indo né partindo para parte free to play a William não quero gastar com GP eu não tô no gold como é que faz então você falou que dava para mim jogar ela sem fazer nada disso sem gastar nada sim que a primeira roleta de tempo de jogo então você clica aqui obviamente pessoal não vou aqui ser hipócrita né as premiações não são tão boas não é dá para você ter uma sorte de pegar uma coisinha um pouquinho mais interessante só que a chance é bem mínima tá mas vale a pena você juntar por exemplo eu aqui nessa conta play time point tem o 66 como é que funciona esse play time independente de se você está no no gold ou no free o fato de você tá logado no game tá logado na conta e já começa a contabilizar o play time tá então enquanto mais o seu personagem fica online no game mais play times você vai juntar para poder jogar e esse play time para você poder girar ele gasta 30 pontos aí tá então gastou 30 pontos se você vira uma vez gastou mais 30 você aí também joga outra vez e assim por diante então quanto mais as contas estão logadas melhor para você obviamente né e nessas premiações aqui é igual falei dá para você ter uma sorte Zinha aí a chance é baixinha mas tem uma sorte de você conseguir algo interessante então vamos lá falei sobre essas três coisas aqui vamos finalizar sobre as premiações né em vez de eu ficar olhando aqui tudo ruim vem aqui para baixo tem ó confira seus prêmios e atenção beleza vamos clicar aqui primeiro e confira seus prêmios confira seus prêmios ó aqui vai mostrar todas as premiações que você pode pegar vamos começar na roleta de tempo que aonde todo mundo pode jogar você pode ter a sorte de pegar 5 mil rudes uma premiação boa a chance mínima de vir é mas pô 5 mil rudezinhos aí só de girar a roleta do playtime ficou online aí no game ganhou 5 mil bom demais em pessoal então é uma coisa interessante aí você pode pegar o elite relipote esses elite relipote só tem relevância para a galera que joga pvp tá então se você é um cara de pvp vai gostar se você só joga pvm é um dos piores prêmios que você pode pegar aí no game né se você é pvm pvp você vai ter aí um uso muito bom aí tem umas coisinhas legais ó mas ter se o ascension um pô se você vamos supor que você rode três vezes e você pegue três vezes o ascension pô já é três dias de talismã muito bom né uma premiação boa se o of ascension um dia master of recovery aqueles scrollzinhos né que da both scroll que da hp scroll que da defesa scroll que da critical ataque né ele é excelente da meia enfim então ó recovery battle é strength é recovery battle strength ó tá vendo tudo isso e além disso você ganha gp points isso aqui é legal também pessoal é oitenta gp points ou vinte gp points é o que mais vem esses dois aqui na roleta essa dimensional free na gratuita é o que mais vem e dá para você acumular bastante ficou muito tempo online juntou bastante tempo pegou bastante gp que que vai acontecer você vai ter o gp suficiente em vim roleta de pontos goblins né para você você virar essa daqui lembra ela gasta 400 cada vez que você vai girar a roleta então é você pegando aqui free várias vezes esses gps aí dá para você juntar 400 pontos e rodar essa daqui que já é mais relevante pelo menos uma vez e assim você vai indo sucessivamente tá então ó vamos lá conferir os prêmios da roleta normal aí que a roleta dos gps então você pode pegar o scroll master quickness o quickness para quem não sabe o que que ele é ele é aquele scrollzinho que aumenta o ataque speed do seu personagem é um scroll muito bom viu pessoal dependendo da classe aí isso ajuda para caramba então são dois dias de scroll ó scroll master health é de quei mais 400 gps então aqui esses 400 gps ele praticamente anula o que você gastou aí girando porque lembra você gasta 400 pontos se você conseguiu gastar 400 pontos você volta esses 400 que você tinha gasto e ganha uma de quei aí ainda por cima né então é relevante pessoal é bom se você tá é no esquema ali querendo pegar a roleta dimensional mesmo pois aqui é legal pega aqui aí mais os gps o scroll of defense de que mais bom você pode ganhar alguma uma boa gruíter ó você pode ganhar o recovery scrollzinho também ó 10.000 gps né é gps não desculpa 10.000 hoods pô muito bom pessoal 10.000 hood aí pô facilita para caramba o farmer para você juntar 50k ou 100k aí no personagem 10.000 já é um belo de um adianto né é praticamente um dia full eventos aí e abrindo as boxes que você conseguiu nos eventos para pegar essa quantidade é scroll master of battle é seal hellion isso aqui é buff de xp master seal strength e gold channel então tem muito scrollzinho que você pega aqui mas é o foco aqui principal nessa roleta de gp é você pegar as quis para a roleta dimensional que é realmente aonde importa as roletas dimensionais pessoal é onde realmente a coisa fica boa você pode pegar o famoso tca para quem não sabe o que que é tca ele é aquele item que você faz para o item não quebrar na cm você tem que jogar o item para mais 11 para fazer upgrade né por exemplo você tá com 7 lá blood angel você deixou ele todo mais 9 só que para você mandar ele para dark angel para fazer a evolução do 7 você tem que mandar lá na cm e tem risco de quebrar não é 100% para você deixar de mais 9 para mais 10 e de mais 10 para mais 11 aí o 7 né o exemplo que eu dei do blood angel então você simplesmente pode pegar o tca se que se for falhar o item e ele quebrar o tca não deixa ele quebrar ele volta para mais zero mas ele não quebra então você não perde o item então tca uma das coisas é mais importante no servidor nida velha a qual eu tô jogando tá atualmente é um tca desse tá variando aí de 40 50 bless né cada um então pô se você pegou na roleta dimensional praticamente você aí no servidor nida velha conseguiu aí é garantir 40 50 bless caso você for vender né ou se você for usar pô show de bola você já tem um item aí para deixar com mais garantia para mais 11 tá é dark angel sou que é o item de upgrade aí do 7 é 800 gp points é bom grito a duas unidades 2.000 roots esses 2.000 roots aqui é bem fraco né por ser a roleta dimensional que a roleta principal elemental talisman off look bem ruim tá pessoal no meu ponto de vista pegou essa daqui é ruim é bless off light três unidades né a bol 200 aí ó aqui tem bastante rude né 100 mil roots meu se pegar isso aqui você tá feito né ganhou aí vamos supor se for colocar em comparação a vender o rude né para comprar uma arma para alguém ganhou aí por volta de 300 bless fácil né então show de bola né fora se você pode comprar um item aí rude né enfim é muito bom bom pessoal ganhar rude sempre é legal é talisman offshouse elemental né talisman offshouse blood angel sou tá hero né o hero blood angel sou isso aqui é golaço pegou isso aqui é muito bom é rude também show de bola e os principais né que são os rar etiquette sal ele aqui que é o rar etiquette eu sempre escuto a galera falando a respeito nunca sei o rar etiquette é um item raro que você é escolhe seus óptimos né lá para webzen então ele vem o rar etiquette 12 mais 1 12 mais 2 12 mais 3 e 12 mais 4 se eu não me engano ele tá especificando aqui em atenção aqui ele fala que pode vir no rar etiquette a gente tá vendo escrito em amarelo ó rar etiquette 12 mais 1 que que ele vem vem o brinco blog left em três óptimos olha só que legal se você pegou isso aqui ganhou um brinco em três óptimos blog em pessoal não é qualquer brinco muito bom ajuda para caramba o personagem pegou rar etiquette 12 mais 2 vem ó um brilliant armor set com 15 status mais look meu é muito bom pessoal brilhante aí é o set mais mais alto aí que a gente tem atualmente né no caso aí para pegar nos rar etiquette tá então o brilhante set imagina pegou um set desse aí golaço é item 12 mais 3 né então é o brilhante o é bom esse aqui é o set né armadura e esse daqui é o é com que a arma por exemplo um bk vai ter uma espada aí com três óptimos e mais lo que se for um sm pô quero pegar uma step ou é o ww né pode pegar tanto um book quanto uma step então você pode escolher o item que você quer tá aí ele vem com três óptimos mais look então isso é muito show de bola e o 12 mais 4 para mim é o melhor de todos né você pode pegar ó uma asa nível 4 tá então você escolhe asa nível 4 que você quer com look e também né é com o level três aqui seria os óptimos dela né ou você pode pegar um brinco a lorient tá ele a evolução do blood tá então você pode pegar ele também é uma escolha que você faz eu preferiria no meu caso o item que mais me serviria bem seria uma asa level 4 se eu pegasse o harry ticket 12 mais 4 tava muito feito aí no game tá então aqui é a explicação aí como é que funciona né como é que faz para você utilizar né você tem até a data tal para você pedir o item né que você ganhou enfim aqui a explicação de tudo isso daí então é mais ou menos dessa forma que funciona aí a roleta dimensional bom pessoal então para você comprar os g points né você vem especial seios tá e você aqui ó vai ter os goblin points para você comprar então você gasta uma quantidade aí de coisa por exemplo 110.000 gp points para você rolar a roleta e como a gente explicou você vai ter que gastar aí 9.800 w coins 88.000 g points 8.000 w coins 42.000 g points 4.000 w coins então dá para você comprar essa é uma das alternativas aí então lembra que eu falei para vocês ou você fica no gold channel e junto uma quantidade para você gastar na roleta ou você pode comprar ela por w coins e lembrando você pode utilizar o cupom gama tá pessoal cupom gama você vai comprar w coins mais barato lá na portal dos créditos então acessa o site coloca o cupom e vai pegar aí é uma facilidade maior aí os gps vem direto ali via e-mail ou no próprio site você resgata o e-mail tá aproveita também está tendo 20% aí de gps extra por exemplo você comprou 9.800 w coins vai ser 9.800 mais 20 por cento então isso aí é bem legal tá então é interessante então enfim deu para vocês entenderem aí como é que faz aí a parte de comprar os gps fechou então vamos lá além disso a roleta dimensional tem um ranqueamento o ranqueamento entre aspas de quem gastou mais cara que gastou mais e ganha uma premiação então as recompensas são essas daqui ó então ó ele tem a recompensa aí do ó white wizard mage guncrashers layer blast divina arcangel weapon então você pode ganhar uma blast divina arcangel ou um set apocalipse mais 15 status mais louco isso aqui é o quem gastou mais na roleta aí ó ranque 2 e 3 você ganha o brilhante weapon e ranque 4 ou 5 mente cor o Apple tá e os 6 ou 10 11 ou 30 são uns premiações mais fraquinhas né ganha rude ó ganha rude ganha talismã enfim então esse é o ranqueamento tá então isso é bem legal pessoal é enfim é a roleta é isso tá então são duas semanas a segunda semana a premiação ela muda também ó a outra premiação e a terceira semana também muda a premiação beleza então é isso funciona mais ou menos desse jeito aí eu acho que deu para destrinchar bastante então sim se você joga free você realmente pode jogar a roleta e pegar alguns gps para jogar a roleta aqui principal pelo menos então é só ficar online fica online com seus chars que você vai conseguir alguma coisinha tá eu vou deixar acumular eu tô no VIP aí com meu personagem né então tô com 3976 atualmente mas isso aqui vai subir no final do evento eu gasto tudo esses gps aí beleza é mas eu vou fazer outro vídeo tá vou fazer um vídeo com um amigo meu até dar um salve aí para o Danilo é esse vídeo vai ser abrindo aí algum tanto aí de gp points para gente ver a roleta dimensional aí ver se eu consigo aí no vídeo né gravar é pegando algum rare ticket aí quem sabe alguns tcs a gente vai fazer esse no próximo vídeo tá isso aqui foi mais a explicação mas pode destrinchar e como é que funciona o evento da roleta no próximo a gente faz isso tudo aí na prática beleza então até a próxima pessoal falou fui